Olá, vou ser ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Rio Verde, no estado de Goiás, para verificar como é que estão as lavouras de soja lá nessa região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o José Roberto Brucelli, ele que é diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo José Roberto, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia Guilherme, bom dia amigos do Notícias Agrícolas, é um prazer falar com vocês referente a safra de soja que se aproxima a colheita agora. José Roberto, da última vez que a gente conversou, os trabalhos de plantio estavam acontecendo dentro do previsto aí na região, com boas condições, como é que foi essa reta final de plantio e o desenvolvimento dessa safra até esse momento aí que a gente já está prestes a começar a colheita? Guilherme, nós esse ano foi bem problemático, eu dos 40 anos que eu estou em Goiás plantando soja, foi o mais problemático que plantio esse ano. Nós tivemos o vazio sanitário nosso que acaba dia 25 de setembro, as chuvas só começaram a partir da segunda quinzena de outubro, as sojas foram plantadas depois do dia 15 de outubro, mesmo as precoces, e nós tivemos um plantio bem traumático, com muitas percas. No final do plantio, essas áreas de abertura, onde quando você pensa em Goiás, você pensa nas terras de argila com mais de 20%, essas terras já estão abertas, é o filé que eu falo. Agora, quando você vai, como soja, a gente já estamos com uma tecnologia, se você consegue produzir soja nas terras arenosas também, geralmente as aberturas são terras arenosas, e quando a gente foi para o final do plantio e plantamos essas terras de abertura arenosa, houve grandes percas de plantio, aí realmente, e também o andamento daquelas que tinham nascido até bem aquela soja no plantio direto já estabelecido, nasceu bem, não ficou nada até falhado não, mas as chuvas vieram em poucos milímetros, realmente tivemos até a chuva só melhorar agora em janeiro, fizemos até o final de dezembro, um plantio, as chuvas foram bem traumáticas, e essas sojas precoces também, porque elas são uma soja que você planta, dali sem dia você colhe, nós estamos, entramos, começamos até o enchimento de grão, começamos com o sem chuva, e aí elas estão de porte baixo, ainda não começamos a colher, vamos começar a colher depois do dia 25 de janeiro, e eu vejo, principalmente nas mais precoces, uma perca aí dos 10% na produtividade da soja. E aí, José Roberto, essa colheita, o senhor comentou, né, deve começar aí a partir do dia 25 de janeiro, e deve-se estender até que data, por aí, quando que deve-se encerrar esses trabalhos? É, vai ser um plantio, vai ser uma colheita também, é interessante, porque a gente plantou o grosso do plantio de Goiás, principalmente o sud-oeste goiano, o sud-oeste goiano aqui, Rio Verde, Mineiro, Santa Helena, já está aí, Montevidio, Caiapone, concentrou o plantio do dia 15 de outubro até o dia 15 de novembro, por aí, a gente já tinha pra dar tudo, então vai ter uma grande concentração na colheita, nessas áreas que o plantio de Goiás já estava estabelecida. Só que quando você vai também pro plantio das áreas de abertura, que a gente fez no final, isso também vai se estender até abril, por quê? Porque a gente plantou, perdeu e voltamos a plantar, agora até o começo de janeiro a gente estava plantando soja. Então, a colheita, por exemplo, 80% da soja de Goiás vai ser concentrada, vai ter até muito problema de colheita, porque vai ser muito rápida a colheita, só que vai exigir muita máquina também, porque às vezes a gente até não, vamos ficar com carência de máquina, dependendo do tempo também, como correu o tempo. Sabe, se for meia chuvosa a colheita, vai ser bem complicado a colheita, essa colheita que vai agora no mês de fevereiro, porque mês de fevereiro vai resumir toda a colheita aqui nas áreas de plantio já estabelecido. Depois, sim, aí vai ficar aquele final das áreas de abertura para colher e essa vai se estender até abril. E aí, José Roberto, com essa colheita concentrada, essa necessidade do produtor realizar essas atividades rápidas, sem nenhum erro, como é que fica a questão da segunda safra de milho? O produtor vai ter condições de plantar uma safrinha dentro de uma boa janela? Até que a janela, se a gente conseguir plantar dentro do mês de fevereiro, não vai ficar fora, não, porque também essas áreas estabelecidas, que eu falei de plantio direto, vão ser o que vão receber as safrinhas. Essas áreas de abertura, os solos mais arenosos, possivelmente não vai ser feito safrinha. Mas, engraçado, porque aqui nós plantamos o plantio grosso mesmo, foi no dia 15 de outubro, até dia 15 de novembro. Então, a colheita vai ser do dia, mais ou menos aí, do dia 1º de fevereiro até dia 28 de fevereiro, que está resumido. Não vai ficar, se o produtor tiver estrutura, porque é complicado, porque quando você planta a primeira safra, você está só plantando. Agora, na colheita, não. Você tem duas atividades ao mesmo tempo. Você vai estar plantando, colhendo e plantando simultaneamente. Depende da estrutura de cada produtor. Se o produtor precisar usar aquelas máquinas que ele vai usar na safrinha, ele vai precisar usar na colheita, ele não vai ter condição de fazer um plantio no momento certo. Mas, geralmente, o produtor aqui em Goiás, ele está bem estruturado, ele tem muita máquina. Eu acredito que a safrinha ainda não vai sair da janela, de uma janela tão ruim. E aí, José Roberto, olhando agora para o mercado, como é que avançaram as vendas dessa safra de soja? Ainda restam volumes para serem negociados aí depois da colheita? Eu penso que, de acordo com os consultores que eu tenho falado, eu penso que o Rio Verde, o Sudoeste Goiânico, está com 70% da soja vendida. E mal vendida, digo isso para lá, a soja aqui está, talvez, uma média de R$ 90,00. Você pensa hoje, está acima de R$ 150,00 o saco de soja. Então, o produtor está vendido, vamos colher, vamos entregar e vamos seguir em frente. E aí, olhando para a safrinha de milho, também essas vendas antecipadas já avançaram por aí? Já avançaram também. A colheita do milho safrinha já não está tão avançada, mas já se avançou como nunca foi tão vendida. Está bem vendida, eu não sabia precisar se tem mais de 30%, mas tenho certeza que não tem menos de 30% vendido. Está bem vendido. E mal vendida também. Então, agora é a nossa tratada, os nossos tratos culturais aqui, estamos com problemas de espodópera, muita espodópera na soja, controle de praga, mas o produtor realmente de Goiás está muito preparado. já apareceu na região sudoeste aqui dois focos de ferrugem. Achei que nós íamos ter um problema de vários focos, assim, um efeito dominó, mas isso não aconteceu. Já faz mais de dez dias que a gente descobriu dois focos de ferrugem. Um em Montevidio, outro em Caiapônia, na região sudoeste, mas isso não evoluiu. Estamos levando as folhas para serem analisadas aqui no laboratório da Universidade Unirv, junto com o Sindicato Rural e com a FAEG, Senar aqui, e a gente, nessa semana que passou, não achamos nenhum foco. Então, o produtor rural deve continuar levando as folhas para serem analisadas, para a gente ir fazendo também um trabalho de acompanhamento da ferrugem asiática. Seu Zé Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. A mensagem é essa, que o produtor continua atento. Hoje, estamos com o problema de espodópera, a espodópera dá prejuízo, ela come a vagem, ela dá prejuízo. Então, o trabalho é fazer controle integrado de pragas, fazer a contagem das lagartas lá, acompanhar quem tem consultor, acompanhar para ver se está na hora de aplicar ou não, e também fazer o controle. Nós temos um laboratório do Sindicato Rural aqui, em parceria com a Universidade de Rio Verde, e a Federação da Agricultura de Goiás e Senar, que eles, o produtor, sendo associado ou não, o trabalho do produtor é só trazer, coletar as amostras, identificar e levar até o Sindicato Rural, e vai ser feito o diagnóstico de ferrugem asiática, e isso não custa nada para o produtor rural. Independente de ele ser associado ou não, basta ele trazer as folhas até o Sindicato Rural. José Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, e a gente acompanhar os resultados desses trabalhos de colheita aí na região. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Esses anos estamos aqui. Um abraço. Esse, o José Roberto Brucelli, ele que é diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, lá no estado de Goiás, conversou com a gente para explicar um pouquinho como é que estão se desenvolvendo as lavouras de soja lá na região de Rio Verde, no estado de Goiás, segundo o José Roberto. Um período de plantio bastante complicado lá na região, o período de plantio mais complicado que ele pessoalmente já acompanhou nos 40 anos que ele está lá na região, as chuvas atrasaram para chegar, esses trabalhos de plantio tiveram que ser jogados para depois do dia 15 de outubro, e aí muitas dessas atividades ficando concentradas entre 15 de outubro e 15 de novembro. A região sofreu com chuvas abaixo da média durante toda essa reta final de 2020, a situação só começou a melhorar com a entrada de 2021, mas aí muitas dessas lavouras começaram a entrar no período de enchimento de grãos, ainda com falta de chuvas, então para aquelas lavouras com cultivares mais precoces, a expectativa é de perda de produtividade de pelo menos 10% já nesse momento. A expectativa é de que os trabalhos de colheita comecem a partir do dia 25 de janeiro, mas se concentrem mesmo entre 1 de fevereiro até 28 de fevereiro, e aí o produtor vai precisar ter bastante planejamento e bastante assertividade para realizar duas atividades importantes ao mesmo tempo, realizar a colheita dessa safra de soja e o plantio da próxima safra de milho, que se realizado dentro desse período de fevereiro, vai ser dentro de uma boa janela para garantir uma alta produtividade. Então o produtor vai precisar estar tudo muito bem planejado, realizar suas atividades bem, contar com a ajuda do clima para não ter chuvas que podem prejudicar, contar com o auxílio de máquinas, maquinário pronto, preparado, regulado, para fazer todas essas movimentações de maneira rápida e assertiva, pontual, para realizar tudo da melhor maneira e garantir todo esse potencial, tanto da soja quanto do milho. Olhando para o mercado, José Roberto Bruxelles destaca que tanto soja quanto milho estão com vendas bastante antecipadas lá na região, para o histórico da região, mas nos dois casos, produtores fechando essas vendas com valores abaixo dos atuais, valores bastante inferiores aos que são praticados atualmente, o que na visão do José Roberto faz o produtor ter vendido mal essa safra. A expectativa é de que os volumes restantes possam ser negociados depois das colheitas em patamares mais satisfatórios para garantir um pouco mais de rentabilidade para o produtor lá na região de Rio Verde, no estado de Goiás. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.